Eu não sou teu marido, muito menos seu homem Sou um cara safado que quando se liga te responde Eu não sou teu marido, muito menos seu homem Sou somente um cara que quando se liga te responde Sou um cara safado, bem vagabundo Mas você me ama e quer gritar pra todo mundo Toda vez que está carente, me liga e me chama Quer matar sua solidão comigo em sua cama Só não venha me segurar, nem mandar em mim Que eu tô pra loucura, de uísque e São Martins Mas do jeito que cê gosta, bem safadinho Hoje você me liga que fazemos gostosinho Eu não sou teu marido, muito menos seu homem Sou um cara safado que quando se liga te responde Eu não sou teu marido, muito menos seu homem Sou somente um cara que quando se liga te responde Eu não sou teu marido, muito menos seu homem Sou um cara safado que quando se liga te responde Eu não sou teu marido, muito menos seu homem Sou somente um cara que quando se liga te responde Sou um cara safado, bem vagabundo Sou um cara safado, bem vagabundo Mas você me ama e quer gritar pra todo mundo Toda vez que está carente, me liga e me chama Quer matar sua solidão comigo em sua cama Só não venha me segurar, nem mandar em mim Que eu tô pra loucura, de uísque e São Martins Mas do jeito que cê gosta, bem safadinho Hoje você me liga que fazemos gostosinho Eu não sou teu marido, muito menos seu homem Sou um cara safado que quando se liga te responde Eu não sou teu marido, muito menos seu homem Sou somente um cara que quando se liga te responde Tá fazendo aquele, ele funcionou Liguei ele aqui agora de novo Mas fica como se fosse a bateria descarregada Aí depois Aí pega Tac, 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 e tu pega Tac, 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 e tu pega Pois não é pachão Tac, 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 e tu pega Tac, 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 e tu pega Coitão e patião Tac, 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 tac